Muito bem-vindo, eu sou o Leandro, vocês estão no Dplayers, hoje vai ser um negócio diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque a gente não gosta de confusão, a gente não gosta de brigar, a gente gosta de falar sobre videogame, a gente gosta de seguir para essa linha do videogame em si. Só que, cara, aconteceu algumas coisas que a gente sentiu na obrigação de falar, porque, sei lá, está ficando feio e eu não sei, e é aquela, se está feio nessa comunidade de videogame, eu fico imaginando como é que está fora dela, coisa que a gente não vê, né, mas tu está vendo aí, quem está vendo o vídeo, está vendo a capa, está vendo o título, E esse assunto todo foi por causa do anúncio do novo Assassin's Creed, o Shadows, né, e o cinema não era tão podre que a discussão começou com a divulgação da arte promocional do jogo. Então, se tu pegar lá, vai ter um samurai de fundo, um shinobi na frente, a logo do jogo, e aí, a, na verdade, o shinobi é a shinobi, que é a Naoe, né, mais japonesa, e o samurai, é um samurai preto chamado Yasuke. E aí, antes do TV ser divulgado, né, a gente está gravando isso aqui no dia 15, o TV foi divulgado dia 15, mas já tinha vazado algumas coisas da arte promocional e tal, e aí, pela arte promocional, já começou o burburinho, porque, você deve imaginar o porquê, porque tinha um samurai preto. É, dane-se se Niô trouxe o samurai inglês de olhos azuis e loira, mas aí está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, aí ninguém reclama. Não, aí ninguém reclama. Aí... O Tom Cruise pode ser o último samurai. É, fode. Mas, caralho, mano. E aí, eu não vou citar nomes, eu só vou ler o que os... Nossa, eu não sei. É que eu não preciso citar. Não, não, eu vou citar, porque a pessoa que segue vai saber. Exatamente. Entendeu? Eu vou citar nomes. O nível de imbecilidade, você vai falar, puta, eu acho que eu tenho pelo menos umas três pessoas que eu consigo jogar aí, tá ligado? Entendeu? É. E só me apresentando, porque o Leandro não sabe mais fazer isso, eu sou o Thiago, tá, gente? Então, o Leandro, o profissionalismo dele acabou, mas é isso. Pela voz você sabe quem é o Thiago, não precisa assistir. Já estou careca de saber quem é quem é quem. Então, o primeiro tweet, o primeiro tweet, começou assim. Quando eu falo que games são pura ficção, por mais realistas que possam parecer, é disso que falam. Essa arte do Assassin's Creed Shadows mostra um samurai negro. Na ficção, até um unicórnio encantado pode ser um samurai sem problema algum. A questão é se o game tenta se vender como historicamente preciso ou baseado na realidade. Eu tô no segundo parágrafo, gente, a gente tá fazendo Assassin's Creed e tá sendo assimilado à realidade. Ok. Samurais negros são uma impossibilidade. Impossibilidade, cara, aí eu não consigo pegar. Ainda que houvesse população negra naquela região, na época dos samurais, jamais seriam treinados pelos japoneses para ser samurais. Existe a história sobre o Yasuke, que pode ter sido à exceção a regra, que quem não era japonês nativo era visto como inferior ou bárbaro. Teriam executados ou escravizados, ou no máximo tolerados por questões comerciais ou religiosas. Se Assassin's Creed Shadow se vender como ficção, top. E se vender como realidade, tá vendendo mentira. Antes de falar sobre o Yasuke, vamos falar sobre Assassin's Creed. Você tem a maçã do Eden no Assassin's Creed. Não, 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 vamos lá atrás. Tipo assim, lá atrás, você tinha o Desmond, que era um cara que ele deitava numa maquininha e ele acessava memórias dos antepassados dele que estavam no DNA dele ou algo assim. Então assim, é bem calcado na realidade mesmo. É um negócio assim que a gente sabe que a fidelidade com o que é real era, assim, imprescindível na série. É o Yasuke para a parada. Sim. Inclusive, Leonardo da Vinci realmente fazia as bugigangas pro Yasuke. O Yasuke, claro, claro. E o Yasuke nunca vou duvidar disso, entendeu? É, no Unity... Se você não fazia um chocobo ou um cavalo pegando fogo na rua assim, né, que você pode montar um cavalo mágico. Porque, né, cara, é coisa do passado. Hoje em dia não tem mais, mas é totalmente real. O Kenway, o pirata do Black Flag. O loiro do Olhos Azuis também. Perfeito. De boa. Nada, nada assim de questionável. O Syndicate, né, o bate-gancho que eles tinham lá. Tinha também, em real. Super! Unity, quando você... Pela torre, daqui a pouco você vê a visão lá da Segunda Guerra, e você entra, né, no meio da Segunda Guerra lá e você volta... Cara... Cara... Da onde a pessoa tira um bagulho desse, meu irmão? Da onde... O Assassin's Creed, quando você inicia o jogo, ele fala... Ele é inspirado e baseado em eventos históricos. Sim. Ele pega um momento histórico, um personagem histórico e traz para a ficção dele. Sim. Desde o primeiro ele fez isso. Pedro? É a fantasia que se calca em coisas da realidade, assim como tudo, cara. Não sei se vocês sabem, mas assim... Você pegar o Cyberpunk, que os caras dirigem o carro ultrafuturista... Cara, eu não sei se vocês têm a noção, mas esse carro foi baseado num carro de verdade. O cara extrapolou a ideia e foi indo. Tipo, os romances do Bernard Cornwell... Cara, assim, ele traz toda aquela roupagem de historiador e tal. O cara conhece muito. Muito demais. Ele traz uma parada assim, tipo, de te contar realmente como era uma trincheira de guerra naquela época. O lance da parede de escudos e tal. Mas assim, cara, a história, né? Tipo, o Uthred, ele não existiu. Tá ligado? Ele não tava ali... Aliás, a gente tá falando do... Do Yasu, que antes de começar a gravar, a gente falou do Ragnar. O Ragnar do Cornwell é totalmente diferente do Ragnar da série Vikings. Sim. Porque a importância que o Cornwell dá pro Ragnar perto da série Vikings é, assim, mínima. É irrisório a parada, tá ligado? Porque ele é só... O Ragnar é como se fosse um gancho, um empurrão pro Pulitzer, né? Seguindo essa linha dos Vikings, entendeu? Na série dos Vikings, não. O Ragnar é um cara, né? Imponente e tal. Um guerreiro formidável, papapá. Conquistou coisa pra caraca. Sim, sim. É outra pegada. É outra pegada. Então, o Cornwell foi mais na linha mais próxima do que foi o Ragnar, historicamente. Que era um cara... Existia um Ragnar, não o Ragnar dos Vikings, entendeu? Os Vikings não. Os Vikings pegaram e... Tanto que o Aivar, o Bjorn... Esses nomes existiram. Existiram, exato. Tem um que virou o rei da Noruega lá. Eu sempre esqueço o nome dele. Ah, não vou lembrar, cara. Um ruivinho lá... Não sei. Não, não. Vou chutar os nomes. Ele foi realmente um rei da Noruega. O Cornwell, ele foi mais pro lado histórico. Então, ele não fantasia tanto que nem o Vikings, entendeu? Assassin's Creed, ele segue a mesma linha. Entendeu? Você vai ter personagem... É... Pra quem jogou o Mirage, você tem o Alibaba. Você tem os correnta ladrões. Entendeu? Você tem essa parte no jogo. Existiu, não existiu? Eu não sei. Entendeu? Mas é uma lenda. É um momento histórico. Entendeu? Da... 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 É usado no jogo. E o Alibaba Dissésimo é um bagulho conhecido historicamente também na fantasia. É, uma das histórias do, do 1 e 1 noites, né? Isso! Entendeu? Então, eles se baseiam em momentos históricos para criar a fantasia e, logicamente desenvolver os personagens que eles criam. Entendeu? Tanto que a... A Anawe não tem nada historicamente, pelo menos que eu li, não tive tempo de me aprofundar. Na Naue, inclusive é um erro Todo mundo tá focando só no Yasuke Não na Naue, porque Se você não viu o trailer, veja o trailer Porque a ideia é que vão dividir A gameplay Então na Naue você vai ter algo mais próximo Pelo menos eu queria entender Na Naue você vai jogar como se fosse um Assassin's Creed clássico, né Mais à sombra, mais escondido Já no Yasuke parece ser mais um RPG O Origins O Warhal E aquela outra porcaria lá O Odyssey Então com o Yasuke você vai seguir Essa linha mais pra ação Mais pra RPG Na Naue você vai nas sombras Vai ter evolução de personagem Vai ter customização, vai ter todas essas paradas O mapa vai ser do tamanho do Origins Então vai ter bastante conteúdo Mas o foco fica no Yasuke Tá Aí como a gente tá falando Como pegar pra estar Essa questão da parada Histórica Né Do Desse rapaz que comentou Agora Pra um outro rapazinho também Eu vou apelidar ele de Leãozinho, tá Aí vocês já devem imaginar Mas ele é o Leãozinho Leãozinho ou Arrombado É, aí ele comentou assim Obrigado Ubisoft pelo anúncio do novo Assassin's Creed Um dia antes do lançamento de Ghost of Tsushima Directors Rediction Valeu por me lembrar dessa pedrada Já comprei e já estou baixando Dinheiro muito mais bem gasto Do que com essa abominação histórica mentirosa Vamos lá Eu não quero estragar os sonhos do Leãozinho Mas o Din Não existe Tá Não teve essa parada De um samurai só Contra Sei quantos mongóis Isso não existe Então É Cara Sim Indiferente Que a questão tinha que ser Na verdade sim, cara Não, eu tô embaseando Eu tô embaseando Na abominação histórica mentirosa Sim, sim, sim Mas assim Esse ponto a gente já falou Irmão Você joga videogame, cara É um monte de bonequinho que não existe, cara Se você não entende isso Já é um Você já tem que procurar ajuda Só que a parada é a seguinte Putz Não existiu um samurai negro Não existiu É É É Ninja Mulher Irmão Foda-se Não, mas isso aí Ele tá mascarando Ele tá mascarando O real sentido O problema do cara É o preconceito Sim É igual quando o cara Teve lá o Anéis do Poder E assim, cara Anéis do Poder Vou ser bem sincero Desculpa pra quem gosta De Senhor dos Anéis Mas assim A série é muito bem feita Mas Chata Pá Caralho Muito chata A única coisa Que presta É A Galadriel Que é Da hora E O Elfo Negro Sim Tá ligado? É a única coisa Da hora E os caras Não, mas Elfo Negro Não existe Irmão Elfo Não existe Acabou, cara Tipo Eu não consigo entender E assim E aí Já vai pra outro lance Que assim O Leãozinho Ainda tem a relevância dele Tem os Os arrombado Que merece esse cara aí também Que segue ele Que se foda Outro cara, bicho Vou ser bem sincero Principalmente lá no Twitter O cara é um ninguém, irmão E os caras Ficam dando atenção Aí vai lá Ah, sei lá Um monte de gente Que tem relevância Responder esse cara Retweetar esse cara Coisa Cara, tá dando relevância Tem Teve Teve mais de um milhão De visualizações No Twitter do cara Escravidão, cara Entendeu? Não, e aí tu comentou Tu comentou Os arrombados Que seguem o Leãozinho Olha o que um dos seguidores Do Leãozinho Comentou aqui O fim da escravidão Foi um erro E hoje pagamos por isso Caralho, tu paga o que, meu irmão? O que que tu paga, malandro? Cara, é o tipo de gênero E assim, galera Não, e outra coisa São dois brancos Cara, eu sou branco Tiago é branco A gente tá falando sobre isso A gente tá revoltado, cara Eu tô revoltado, meu irmão Sem brincadeira Foi uma tarde De ouvir nessas paradas Revoltado E aí E aí o pior é você Ver gente passando pano Ah, mas eu não acho Que esses caras são racistas Eu só acho que esses caras Vai tomar no cu, malandro É, claro Os caras tão mascarando a parada Eles tão mascarando o preconceito A misoginia O racismo Eles tão Eles tão Eles tão mascarando Com esses comentáriozinhos Idiota É foda, cara Porque assim São pessoas Que acabam tendo alcance Influenciando Outras pessoas E assim E com uma ideia toda torta É que assim Obviamente Talvez errado somos nós De dar atenção pra Twitter Tá ligado De ainda Tá naquele negócio Porque aquele lugar Virou um esgoto Desde que o O Elão lá Pegou o bagulho Cara Assim Nunca foi bom Sempre foi um lugar Onde a saúde mental Do público Era discutível Só que cara Agora É aquilo Mano O Twitter é um lugar Onde você pode ser racista Nazista O que você quiser Cara Que não dá mais nada Sabe Tipo Então assim Não dá porque você vai denunciar E vai O que vai acontecer Que se foda Que se foda É um outro idiota Também O tal do Mauro César Como tu não gosta de futebol Tu não conhece Mas é um jornalista De futebol Ele foi falar Que Ah Por que vai parar O que vai parar O brasileiro agora Por causa da chuva do sul Sendo que Não sei em que ano Não parou Por causa da Chuva em Petrópolis Não vai tomar no cu Outra O cara é tão Cara O jornalista O cara é jornalista de futebol O cara já foi da ESPN O cara tem conhecimento Ele é tão Burro O bagulho de Petrópolis Começou Começou a chover Em fevereiro Lá a parada O campeonato só foi começar Dois meses depois Não tinha por que Paralizar o campeonato brasileiro Entendeu O bagulho do sul Tá com Aconteceu Aquela atrocidade Tá acontecendo No estado No meio do campeonato É desumado Mano você não pensar E parar A parada Entendeu Tá ligado E aí Cara É idiotice Simulinho idiotice Desculpa Com tudo que tá acontecendo Com família desabrigada Com gente Morta Com gente ferida Caralho Sério Que o cara tá preocupado Com o campeonato brasileiro Desculpa Eu entendo Ah não Mas você não gosta Não é isso Mas a questão é que nem hoje Eu tava vendo aquele outro arrombado Lá do Primo Rico Tá ligado Que é outro também Que E não adianta Me processar Que eu não tenho dinheiro Primo Rico Então foda-se Você Cara O cara Tipo assim Tá tendo Toda a parada Toda a movimentação Aí o cara faz Uma porra De um vídeo Falando Como Que as chuvas No Rio Grande do Sul Vão atrapalhar O seu investimento Vai se fuder Irmão Entendeu É a mesma coisa Da pandemia Vem o outro trouxa Lá do Madeira Falar Não Vai morrer Dois mil Três mil Tudo bem O que importa É o mercado O mercado O mercado Não pode parar Cara Essa galera Perdeu a noção De tudo Da humanidade O cara Não tem mais humanidade Dentro do cara O cara Não Entendeu como a gente Chegou nesse ponto Eu também não sei Eu também não sei Pra você ver É tão louco Que a gente tá aqui De alguma forma Doida Defendendo a Ubisoft Eu não sei Tá ligado Caralho mano Não é possível Que vocês estão Porque É uma coisa Que eu também li No meio do Twitter Eu tava lendo isso daí Ela consegue engajar Porque ela vai vender Porque quem gosta Do Assassin's Creed Que viu O trailer gostou Já tá fazendo As pré-vendas doida aí E vai engajar Vão divulgar Vão fazer Vão fazer o trabalho De marketing dela Depois que um jogo lançar Por causa desse pessoal Eles vão falar mal Falar mal Mas aí vai trazer relevância Aí a gente tem que Direcionar a parada Porque olha Os caras são Mano Assim Não tem como negar Que o marketing Dos caras é embaçado Por quê? Os filhos da puta Fazem isso Então engaja Então A gente aqui Com uma cabeça Mais progressista Discutindo isso Tá lá os arrombados Que é a favor da escravidão Que é a favor de Nazi Tipo Esses caras Estão discutindo o negócio Que é o tal do Woke Eu não sabia nem que era o Woke Pra mim o Woke é aquela panela Mas é o Woke Então Primeiro é isso Eu não sabia que porra que é essa E a hora que sair O jogo Ele não vai abordar nada De nenhum tema disso Vai ser a parada mais pau mole Mais chapa branca Igual foi o Far Cry 5 Que ele tinha tudo na mão Pra pô Fazer uma crítica Ao capitalismo Ao fundamentalismo religioso Sabe De tipo Realmente falar alguma coisa O perigo das seitas Pô Tem tudo um bagulho por trás Aí você vai jogar o negócio Tipo Ah não tal Não sei o que É fantasia E aí vem filho da puta Falar de ser calcado na realidade Toma no cu cara É o que a gente falou Mano O Tom Cruise E seu último samurai Você tava de boa Tá ligado Sabe um bagulho que não existe também É Naruto cara Naruto não existe E você chorou Quando o Jirai morreu Tá ligado Tipo Vai se fuder cara Aí Sei lá cara É o que eu falo Tá tudo errado Porque essa galera Que nem a gente Aqui não tá citando ninguém Tá assim Se servir a carapuça Serviu Sinto muito Mas eu não entendo ainda A galera meio que Divulgar Esses caras Sabe De tipo Eu entendo Que os caras Tão tentando ali Dar um embate Eu entendo que É Mas eu acho que tem N formas de fazer isso Entendeu É aquele negócio Pô beleza Você quer realidade Então vamos falar de realidade Vamos lembrar Que o Japão era fechado Com os nazistas Na época da segunda guerra Vamos lembrar disso Vamos lembrar Que as Coreias Foram destruídas Pelo imperialismo japonês Vamos lembrar O que os caras fizeram Na China Vamos lembrar Que os caras são É É É Até hoje Metade da Ásia Tem rancor dos caras Por conta do imperialismo japonês Ah não Aí não pode Aí não Pô Mas Ou o samurai O código do samurai Vai tomar Culma Sabe Ah não Cara Eu fico sem paciência Com esses caras Eu acho que a questão De Dar pouco Para essa galera Principalmente O primeiro Que te leu o texto Eu acho Eu acho Que é Fazer Cair Essa máscara Porque É Se você ler Você Você percebe Que ele está escondendo O que ele realmente Pensa daquilo Entendeu Ele está realmente Incomodado Em ver um samurai Preto Entendeu Inclusive Se a gente não tivesse O samurai preto O Yasuke E só tivesse a Naue Como uma shinobi mulher O problema é ser ela Sim É que a gente está Num mundo tão absurdo Que primeiro vem a cor Você tem a escala Do preconceito É foda Entendeu É a cor Aí o O sexo E aí Se é homossexual Essa é a Escadinha Que eles traçam Entendeu E aí vai indo Pode botar um gordo No meio também Tá Quando foram reclamados Do gordinho Do mercador Do Resident Evil 4 Resident Evil 4 E aí não pode Aí pode Pode ser apolado Vai fazer um gordo Pode fazer Do jeito Igual aquele jeito Não tem problema nenhum Entendeu Mas isso é Muito pouco Em comparação Ao primeiro Que é o racismo Entendeu Então se não tivesse O Yasuke A outra reclamação Ia ser da mulher Entendeu É que nem quando saiu Agora essa semana Que a A Fib Não sei das quantas lá Que fez o Eu tô tomando O Mega 3 Mas tá sumindo tudo Eu ia falar Gente o canal Não chamou de player Aquela série de comédia Que eu falei pra tu Que era mó legal Da menina Que olha pra câmera Fleabag Então a atriz Do Fleabag Vai escrever A nova série Do Tomb Raider Pra Prime Né Começou já Não Porque aí começaram A fazer desenho Que a A Lara vai ser Fortuna Preta A música E se for A gente vai na linha Do Thiago A Lara Croft Então existe Não existe Cara E se for Entendeu Cara É uma preocupação Cara Que eu não consigo ter Eu não entendo A minha preocupação É ir no mercado E vir contar O quilo do frango Contar o litro do leite Contar o pacote do arroz Essa é a preocupação Essa galera Precisa arrumar Um problema Qualquer aí Cara Sei lá Vai ajudar alguém Porque tá osso Compra uma TV De 60 polegadas Na Casa Bahia Vai pagar um boleto Vai fazer um bagulho Cara Porque Cara Eu não consigo entender Vai Sei lá Esse lance Da menina Do Fleabag Do Fleabag Mano A menina É foda É Eu vou ser bem sincero Eu gosto muito De Indiana Jones Eu assisti o último Eu gostei Pra mim Assim cara O Harrison Ford Adora o Harrison Ford Mas ele não quer Mais fazer nada Ele não quer mais fazer Já tá velho Já tá mal-humorado Que nem eu Já tá tipo Puta mano Sério que eu tenho que fazer Cara Tira o cara Passa o chapéu Pra essa menina Ela faz isso agora Ela faz isso agora O próximo É a Indiana Jones E tem que ser ela Mano Ela Ela salvou o filme Cara Ela salvou Ela salvou E Fleabag A série É maravilhoso Eu ria Em todo episódio Acabou O bagulho Que eu ia ver de novo É um bagulho bom Não Mas é uma mulher Ela não vai saber entender Sabe cara Sim irmão Obrigado É E aí Aí também Eu vi outra Outra coisa Acontece muito também Eu vi um Assumo dele também É um rapaz Da Nintendo Que sempre tá Computeando coisa Da Nintendo E tal Eu sigo ele E aí Ele compartilhou Uma informação Sobre Assassin's Creed E aí o maluco Comentou embaixo Nossa Outro jogo Vai ser chato Cansativo Aí ele respondeu Pô Já jogou? Tá ligado? O jogo não saiu Cara O jogo não saiu Nós vimos hoje Nós vimos hoje Três minutos De cinematic Pra aguçar A nossa vontade Curiosidade Criar o hype Ter essa expectativa E realmente Eu tava todo desgostoso Com Assassin's Creed Eu vi aquilo Eu falei Caraca Parece legal Entendeu? Assim É trouxa que chama Mas assim Nem a gente sabe É o que eu tô falando Não Mas no Minas Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Ubisoft Ela já Ela olhou e falou Mano Eu tenho A forma de enganar Todos esses caras O cara que tá esperando O negócio De um jeito Eu vou entregar De outro Mas eu vou fingir Que eu vou entregar Daquele jeito E a gente vai Cara Os caras são O gênio do marketing É esse o lance Tá que nem Star Wars Eles querem que a gente compre Star Wars Os caras sabem Jogar um negócio E falam assim É o que eu tô falando Hoje em dia E isso assim Eu tô brincando Mas é sério Gente A gente tá vivendo Num momento Em que você quer Que as pessoas Engajem com o seu conteúdo No Twitter As pessoas São pagas Pela interação No conteúdo Agora Entendeu? Então a pessoa Faz questão De lançar O take Mais bosta Mais ofensivo Que ele puder Desde que Atrai as pessoas E as pessoas Vão caindo E desculpa Cara Vou ser bem sincero A estratégia De marketing Da Ubisoft Ela segue Essa linha Ela sabe Que ela vai Incomodar Essa galera Aí Ultra Eu não sei nem O que esses caras São Cara Porque Os caras São de direita Se identificam Com o Ultranacionalismo São patriota Mas os caras Bate continência Pra bandeira dos Estados Eu não sei Cara Os caras Não se entendem Entendeu? E aí Ele sabe Que vai Pegar esses caras Sabe Que a gente Vai dar Combate Então o bagulho Vai ficar O burburinho E hoje em dia É isso Vem demais Quem tá Na cabeça Dos outros Quem tá Sabe Quem faz A gente Lembrar do nome Quem tá Em evidência É o que vai Vim E é genial Se você parar Pra pensar Porque o Assassin's Creed No Japão A gente fala Disso Há muito tempo Há muito tempo Tava rolando ainda A trilogia do Ezio A gente fala Pô O próximo Tinha que ser No Japão Aí veio O Black Flag Pô Legal pra caralho E tal Não sei o que Não Mas pô O próximo Tem que ser No Japão O tempo todo A gente Sempre teve Essa Porque casava A gente Tipo associava Ninja Shinobi Até samurai Mas parece que O estilo Puxava Assassin's Creed Dava Dava Essa Dava Essa Essa Linha Tá ligado Porque a gente Queria o jogo Nesse 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 Ambiente Na época Que o jogo O Charizard Vai se passar Agora É Hoje é um vídeo Mais curtinho Desse nosso Papo Mas Se você tiver Curiosidade Sempre que você Vê alguém Falando sobre Abobinação Histórica Pesquisa Tá ligado Não só uma fonte Duas Três Tá ligado Eu Já conhecia A história De Yasuke Mas não Afundo Eu fui ler Entendeu Tenta entender Quem é o cara Quem é o personagem Da onde ele veio Por que esse nome Entendeu É Não é alguma Não é uma coisa De ficção Ele vai ser usado Pra ficção Mas tenta entender O que que é Até pra chegar No Nobu Laga Tenta pra chegar Na época Do Japão feudal Entender Como é que o Japão Era naquela época Tá ligado Pra você chegar No jogo E pô Tô 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 É Como é que fala Familiarizado Com o que eu vou ver aqui Entendeu E aí você joga A parada Agora se você Vê uma Um assunto Jogado na internet E você começa A gritar junto E é isso Não vai levar A lugar nenhum Os caras vão Continuar gritando Os caras vão Continuar farmando Escroto Eles vão Continuar crescendo Porque é isso Hoje em dia Gente A intenção é essa É Pra crescer no youtube Hoje gente É você ter Uma thumbnail Chamativa E um título Chamativo Ele vai colocar No título Um bagulho idiota Ou no thumbnail Um bagulho Mais idiota ainda Vai ter o clique Vai te prender Por 30 segundos Ele ganhou O algoritmo Tá rindo ali Entendeu Enquanto outros Tá batalhando Numa thumbnail Num título Num conteúdo legal Pra agregar Algum valor Entendeu Não pra destruir Alguma coisa Essa outra galerinha Eles vieram Pra destruir Eles vieram Eles não estão Interessados Em dizer Pô Acho que eu tô errado Eu vou repensar aqui E eu Né Talvez eu mude A quantidade das coisas Que esses caras Falam Que eu tô falando Eu duvido Que esse cara Tenha coragem De repetir Esse tweet dele Olhando pro espelho Tá ligado Porque é o que eu tô falando O teclado Ele aceita qualquer coisa Mas na hora que você Tem um mínimo De autocrítica Na hora que você Você fala Nossa Mas eu sou burro Pra caralho Não é possível Uma pessoa dessa Não tem coragem De falar isso Na frente Pra outra pessoa Mas é o que eu tô te falando Eu queria Acho que falar pra ele mesmo É uma coisa Eu queria ver Esse cara repetir A mesma coisa Na frente da mãe dele Tá ligado Porque é esse o lance Cara Às vezes Tipo E isso é uma parada Que a internet Potencializou pra caralho Tipo O cara consegue Aliás Eu acho que o Leãozinho Não tem mãe Porque o que ele fala Mal de mulher Eu acho que Ou ele bate na mãe dele Ou ele não tem mãe É pode ser Mas assim O cara consegue ser racista Dentro da casa dele Atrás do computador Ele consegue ser racista Ele consegue ser misógino Consegue ser homofóbico Mas assim Aqui ó O cara não consegue Não vai É O que me surpreende Às vezes Que assim Pô Às vezes o cara fez Um take bosta Tá ligado Não tem problema Porque tem o cara Que Que nem Eu lembro muito Quando eu era moleque Cara Tipo Tinha cara Que às vezes Eu pegava a Chun-Li No Street Fighter Pra jogar E o cara Nossa Vai jogar com a menina Sim O cara Foda-se Tá ligado Tipo Minha foda pra caralho Era Nesse nível De perturbação De algumas pessoas E eu entendo Que às vezes O cara Ele quer jogar E ele quer ter A fantasia De ele ser Aquele personagem Sim Mas cara Então eu consigo entender Às vezes o cara Fazer esse take Meio bosta Mas a hora Que as pessoas falarem Bom Tá falando merda O cara tinha que Dar uma pensada Sabe O cara tinha que olhar E falar Eu não consigo entender O cara olhar e falar Não É nessa trincheira Inundada de racismo Que eu vou morrer Tá ligado É aqui Que eu vou travar A minha batalha Pelo que eu acredito Eu não consigo entender O cara ser desse jeito Não me entra na cabeça Puta A gente tem Uma quantidade Inacreditável De imbecis Hoje em dia Na internet Falando todo tipo de coisa E é o que eu falo Cara A gente fala aqui De improviso A gente pode errar Se um dia eu falar Uma merda gigantesca Cara Pra ter certeza Eu sou o primeiro A falar Puta galera Ó Vacilei Falei isso Tal Tava errado Me exaltei Não pensei Ó Tô me retratando Vamos apagar O vídeo É uma coisa Que pode acontecer Entendeu Agora eu não consigo entender O cara olhar e falar Não mano Eu sei que eu tô errado E eu vou insistir no erro É muita loucura É É porque é aquela Que a gente falou Lá no começo Disso aqui Gerou engajamento O cara vai continuar Se o cara gostou Do que ele viu Dos números subindo Ele vai continuar No mesmo personagem Até aquele personagem Parar de dar O que ele quer A hora que a fonte Secar Ele vai buscar Uma outra forma De ele continuar Vendo um numerozinho Subir Entendeu E aí Infelizmente a internet Tá aí pra alimentar isso Não adianta Entendeu Não adianta Eu não tô dizendo Que o Wordpress É o canal da razão O bastião Do que é Excesso e justo Mas o nosso engajamento Ele é minúsculo Mas quando a gente puder Falar sobre algo Interessante A gente vai falar E quando a gente Se sentir no direito De falar sobre algo Que incomoda a gente A gente vai falar Porque isso é um negócio Que tá me incomodando Tá me incomodando Talvez É aquela Vai chegar em 100 150 pessoas Beleza Vai chegar Mas a gente falou A gente tá avisando Assim como tem outras pessoas Na internet avisando Denunciando Entendeu Alertando Pra não seguir Naquele caminho Porque é aquela Hoje em dia Pode não ter punição Pode ser tudo né Mais relaxado E tal Mas a conta Pode chegar um dia E aí A hora que derrubar um Vai cair todo mundo junto E aí Esses Da mesma lei Do Leãozinho Que tem certo Uma certa autoridade Talvez Como é que a gente fala Cacife É o Câncer Tem cacife Pra se defender O exército Não vai ter Entendeu Porque o Leãozinho Ainda deve ter um dinheirinho Ali pra se defender Agora O outro arrombado lá Não tem Não vejo essa bala não Foi outra coisa Só pra gente fechar Aqui o assunto É Um mês atrás Tu lembra Que eu até compartilhei contigo Alguma coisa eu vi Do Cellbit Que começaram a xingar ele Xingar 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 Acusar ele de um monte de coisa Ele começou Ele acionou um advogado Ele pegou Todas as contas Que estavam xingando ele Ofendendo ele Acusando ele Tanto que o advogado Pegou o Axel Compartilou o Axel Com a galera Mas lá não Milhares de contas Tudo pra ser processada E aí Os soldadinhos Tudo com o carro Aperta as pernas Falando E agora Eu não tenho dinheiro Eu não consigo Como é que eu faço Desculpa pro cara Então Aqui vai o alerta A hora que eles forem derrubados Eles vão conseguir se defender Os peãozinhos não vão Os minions Não vão Ok Então Ah o Assassin's Creed Sai em novembro Já dá pra você comprar Se você quiser por aí O Ubisoft já não tá Contacionando esse vídeo Mas Foda o Ubisoft Na moral Que se foda o Ubisoft Piratei essa porra Não dá É muito difícil Piratei Não precisa piratei a gente Paga a porra do É o O Play Joga um mês E já é É isso Eu fiz isso O Ubplay Eu paguei Esse excesso Foi 50 reais Acendei a parada Joguei o Assassin's Creed 20 horas em ano de jogo Zerei Cancerei o negócio Então Porque depois de 40 minutos A gente lembra Que a gente é contra o Ubisoft O Ubisoft Um dos estúdios Mais arrombados Depois da EA Eu acho que é o estúdio Mais arrombado Que tem É Ubisoft É Ubisoft Por isso que a gente Nunca quer nada Exatamente Os caras ainda De vez em quando Manda Eu não podesse Eu acho que não Bom gente Qualquer coisa Ou não Foda-se Falou Falou Bom dia Bom dia a todo o mundo Sou Jonathan López Vera Doctor em Historia Japonesa E bom Ayer Não faz nem 24 horas Todavia Se lançou o primeiro trailer Do novo jogo De Assassin's Creed Que está situado No Japão Samurai Por tanto Estive aí Muito atento Para verlo E descobri Com muita alegria Que se situa Não só no Japão Samurai Que é minha especialidade Sino que Atenas Se situa Justo no momento Que eu mais Estudiado Con o qual Me pareció Muito bem E pense Que Aunque Son temas De que eu Há falado Em meu canal De Youtube Pensé Que haria Um vídeo Especial Dedicado A esse tema E o farei En breves dias Mas Não Pasaram 24 horas E já He leído Um monte De tonterias Em As redes Sobre todo Este tema Já me lo esperaba En cuanto vi Que aparecia Por allí Yasuke Porque Supe Que pasaria Un pouco Como Con La Sirenita E outros Fenómenos Parecidos Pero Vaya É que Tenho Que ler Cada tonteria Que Me he visto Un pouco Obligado A hacer Um vídeo Así De urgencia Aclarando Un par De temas Lo primero Es decir Que isto É un videojuego É para Jugar É un entretenimento É para Pasar El rato É un libro De historia Queréis Libros De historia Japonesa Pues mira Os recomiendo Unos cuantos Os recomiendo Unos cuantos Míos Tenemos Historia De los Samuráis Que lo tenéis En varias ediciones E incluso En inglés Por si queréis Practicar El idioma Para introduciros Un poquito En el mundo Samurái Y si queréis Ir al momento Histórico En el que Se sitúa Este Assassin's Creed Pues También os Recomiendo Este otro Libro Mío Toyotami Hideyoshi Y los Europeos Que está basado En mi Tesis doctoral Que ya veis Que es un buen ladrillo Que va sobre ese mismo tema Y de hecho Tanto en un libro Como en el otro Como en la tesis Aparece Yasuke Porque Yasuke Es un personaje Histórico Real Y documentado Y además Es un personaje Que se presta Ya se ha prestado Y se prestará más A ser utilizado Para este tipo De historias de ficción Porque es un personaje Chulísimo Es un personaje Fuera de lugar Es un samurái Africano Es que es lógico Que salgan ficciones Sobre el tema Y como además Está documentado Pero poco Porque realmente Hay poquito escrito En documentos De la época Sobre él Pues bueno Pues eso deja Un vacío Que te permite Situarlo en un montón De historias de ficción Pero bueno La cuestión Es que yo me temo Que aunque aquí Se esté hablando De o se esté criticando Por un tema De fidelidad histórica Aquí se está criticando Haber metido a Yasuke En el juego Pues por otro tema Y se está criticando Porque es un personaje negro Pero si eso es lo que te molesta Pues no es porque seas Un amante De la fidelidad histórica Eso es porque Eres un puto Por otro lado Lo más curioso Y lo que más risa Me está dando De todo este tema Es que nos ponemos muy puristas Con la fidelidad histórica Por el tema de Yasuke Pero aún no he escuchado A nadie Ponerse purista Por el otro personaje Por Naoe Que sí Que también habrá Quien la criticará Pero en este caso Por ser mujer No por ser negro En cambio No he visto a nadie Criticarla Por el hecho De ser un ninja Cuando Si nos ponemos puristas Con la fidelidad histórica Aunque el personaje del ninja En la ficción Es genial Y soy el primero Al que le gusta Los ninja No existieron Y en mi canal de youtube Tenéis un vídeo Explicando todo este tema Pues nada En definitiva Que ya lo explicaré mejor Pero que os relajéis Que esto es un videojuego Que es para pasar el rato Para divertirse Seguro que estará muy bien Porque los juegos de Assassin's Creed Al menos a mí Siempre me han gustado mucho Y tenía muchas ganas De que uno se situara en Japón Porque realmente encaja Por otro lado La gente que ha hecho el videojuego Estoy seguro De que han contado Con un montón De asesores históricos Para preparar el tema Asesores históricos A los que no vais a venir vosotros A darles lecciones Por haber visto un documental En el History Channel Y nada Finalmente aclarar Que no me patrocina Este vídeo Ni nada de lo que hago No me lo patrocina La gente de Assassin's Creed Aunque Aquí estoy Si queréis He hecho este vídeo Sencillamente Porque es que a veces Lees cada cosa Que es que Nada Que a relajarse Que a jugar al juego Cuando salga Y nos vemos Chao Cuidaos Salve Leandro Salve galera Muito prazer Meu nome é Cauê Metsguer Otávio Sou historiador Pesquiso História do Japão Desde a graduação Atualmente Eu estou no doutorado Sou doutorando No programa de pós-graduação Em História Da Universidade Federal Do Paraná Também sou pesquisador No Geafras Onde a gente lida Com histórias Africanas e Asiáticas Africanas e Asiáticas E sou pesquisador E coordenador No NEJAP Núcleo de Estudos Japoneses E venho dedicando Meus últimos anos A pesquisar Justamente A questão Dos samurais Em si Em diferentes Contextos históricos Agora no doutorado Partindo Para o Muromate Tardil E para o Período Sengu Bem Factualmente Vamos primeiro Tratar da questão Do Yasuko A existência dele É irreputável Ele está confirmado Em documentos Portugueses Em documentos Japoneses De diferentes Autores Ele foi dado De presente Por portugueses Ao Oda Nobunaga Documentos Fazem menção Ao Nobunaga Usar ele Possivelmente Como um guarda-costas E membro De comitiva E tal Mas com relação Ao status Dele De samurai Ou não Etc Essa questão Fica ambígua Não há um consenso E eu não acredito Que chegaremos A um consenso Em momento algum Porque Quando vocês De fato Vão pesquisar As fontes históricas Vocês vão perceber Que não é assim Não está dito ali Fulano É samurai Ou não A questão Tende a ser Muito mais complexa Os termos São outros Há uma série De coisas A investigar E o período Do Yasuke Que aparece Na história japonesa É um período De extrema Mobilidade social Justamente Por conta das guerras Tendo dito isso Então o status social Dele como samurai Ou não Fica ambíguo Não dá para saber Mas eu acho Que a questão Não é importante Tendo dito isso Eu parto Para outra parte Do problema Que eu vejo Que está rolando aí Que é usar a história Como argumento Para defender Para defender Um racismo velado De certa forma Veja Vamos ser bem Diretos aqui Se vocês Procuram Fidelidade histórica Vocês não vão gostar Do Assassin's Creed Mesmo que O protagonista Fosse japonês E vocês também Não poderiam gostar Do Ghost of Tsushima Por exemplo E assim por diante Vou dar só Algumas menções breves Aqui Para vocês terem Uma ideia Da dimensão da coisa Primeiro Todo o dilema No Ghost of Tsushima Ali sobre o personagem Agir de forma honrado Ou seguir um caminho Que teoricamente Seria mais desonrado Iria contra o Bushido Tudo isso é bobagem Gente Não havia No etos guerreiro Do século XIII Durante as invasões Mongóis Esse Essa visão de honra Emboscadas Ataques noturnos Taca-fogo Em acampamentos inimigos Isso era Completamente normal E aceitável Não era visto Como reprovável De modo algum Nem depois Não havia Bushido Bushido É uma criação Da modernidade Há uma série De estudos Falando isso Comprovando isso Por A mais B Que a gente tem São ao longo De séculos Vários autores diferentes Muitas vezes Majoritariamente Oriundos Do estamento Guerreiro japonês O que a gente Costuma Conhecer por samurais Debatendo O que seria O guerreiro ideal Ou não Etc Para vocês terem Uma ideia Da dimensão Da coisa Tem duas obras Do século XVII Do período Edo Ambas são muito Próximas No período Que foram escritas E ambas Então não Então não havia Então não havia consenso No que seria O guerreiro ideal E etc Ninja Agora está começando A surgir estudo Mas 99% Do que a gente tem Sobre ninja É mito Vocês devem ter Muita gente Deve ter gostado Muito Do sistema Acontecer alguma coisa Ele tem Um segundo recurso De resto Espada era uma arma Para assassinatos Para conflitos urbanos Em lugares fechados E para defesa pessoal Então Isso daí Dá uma Dimensão De como as coisas Não são bem Como a gente pensa As pesquisas históricas Mostram Que o cenário É muito mais complexo Então se a gente Quer partir Para um argumento De purismo histórico A gente tem que Realmente Manter Esse purismo Levar ele a cabo Do contrário Obviamente É racismo velado Espero ter ajudado Leandro E um grande abraço